Música Música Isso Maria, já sei onde é que é hoje, né? E eu e essa galera toda cantando essa música que é sucesso no terceiro dimensão Chore aí de saudade Música 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 Eu sou ele esteja, eu sou ele esteja lembra de não ter você Eu fui pra lá por você, meu coração não vai morrer Desesperado eu vi, sem saber o que vai ser Desesperado eu vi, sem saber o que vai ser Então eu chorei, chorei desfandar-te Chorei de tristeza, chorei do céu lembra de não ter você Eu fui pra lá por você, meu coração não vai morrer Eu fui pra lá por você, meu coração não vai morrer Desesperado eu vi, sem saber o que vai ser Eu fui pra lá por você, meu coração não vai morrer Eu chorei desfandar eu vi, sem saber o que vai ser Eu fui pra lá por você, meu coração não vai morrer Eu fui pra lá por você, meu coração não vai morrer